E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Source 2 e também sobre a extinção das skins de CSGO Como o Cachron367 tá falando e tá gerando uma polêmica na comunidade aí E eu quero comentar um pouco com vocês sobre isso, tá bom rapaziada? Lembrando que essa aqui é apenas minha opinião, se você tiver alguma opinião diferente Comenta aqui abaixo, etc, pra nós ter uma boa dicção sobre o assunto, tá bom rapaziada? Então, ó, a gente viu o canal da CSGO galera, sem querer ser chato, a gente ganha a marca de 30 mil inscritos Então se você puder fortalecer deixando o like, se inscrevendo no canal, vou ficar muito feliz com vocês, tá bom rapaziada? Então vamos lá então galera E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com o código promocional acima, recebe 50 centros para todos os espectadores Centro de bônus do deposit Recentemente eu chego no Twitter, mano, muitas coisas falando sobre Source 2 O Raul Ribeiro aqui comentou aqui A Steam caiu e voltou com isso aqui É, basicamente, com Strike Source 2 Click for the details Basicamente isso aqui foi só para mostrar que, tipo assim, isso aqui é um fake, tá galera? Tá tendo muitos fakes na internet, entendeu? Muitas pessoas estão criando falsas notícias aí sobre a Source 2, tá bom galera? E outra coisa, mano Tem um sensamento Eu tenho um pensamento, galera Não sei se os senhores vão concordar comigo Que essa Source 2 está mais longe do que nunca de ser lançado Por quê? Porque basicamente, rapaziada Já teve muitas especulações deste nível Claro que não Pode ser que ela venha chegar sim, rapaziada Pode ser que sim Eu não estou falando que não vai chegar Tem chance Tem mais chance de chegar do que das últimas vezes Sim, entendeu? Mas só que não é uma coisa tão simples Assim como a gente está falando, tá galera? A gente está falando de um jogo E como mesmo o Cachorro337 falou Talvez o CSGO possa ser um novo CSGO Tipo como 1.6 A gente teve o CSGO 1.6 E agora a gente tem o CSGO contra o Strike Source 2, entendeu? Não, a gente teve 1.6 No caso a gente hoje tem o contra o Strike CSGO Global Offensive, né? Beleza, tem tudo bem Mas só que antes da gente ter esse CSGO A gente teve 1.6 por aí, saca? Então tipo, a gente meio que abandonou o jogo e caiu pra esse Será que é isso que vai acontecer? Foi o que o Cachorro337 falou E ele falou que na realidade pode ser que as skins caiam de valor por isso E muita gente, mano Realmente caiu em peso do Cachorro Caiu em peso nas redes sociais Até mesmo eu que fiz um vídeo Claro que eu coloquei fim das skins Mas eu estava explicando a minha opinião Do que eu estava falando Que eu acho que não tem chance de cair, etc Mas muita gente caiu muito em peso E ficou doido, beleza rapaziada? Até no momento atual A gente não tem nenhuma novidade sobre a Valve Sobre nada Tipo assim, que tenha pra chegar Que está chegando a Source 2, tá bom galera? Então você pode ficar bem tranquilo quanto a isso Então, basicamente rapaziada Ela pode vir assim a chegar muito em breve, tá? Muitas confirmações Isso já foram feitas E muita gente, guys Tá perguntando Ô DNA, e aí Será que se essa Source 2 lançar Eu vou conseguir rodar no meu computador? Como é que vai ser? Será que eu vou poder jogar ainda? Porque eu jogo com baixo FPS Primeiro você tem um canal do NXS Go Pra ver vários vídeos aí Pra aumentar FPS E eu não vou deixar vocês na mão Quanto a isso, tá galera? Sempre que você tiver Alguma atualização no CS A gente sempre vai tentar estudar Da melhor forma Pra tentar deixar o seu CSGO O mais leve possível, tá bom rapaziada? Então pode ficar tranquilo Quanto a isso, certo? Eu não sei se eu vou fazer um vídeo Especificamente pra isso Falando sobre O que vai ser requisitos mínimos Pra rodar o seu CSGO na Source 2 Ou coisa do tipo, tá bom? Talvez eu possa vir E tá trazendo aí Pros senhores aí Se caso vocês estiverem deixando muito like Neste vídeo de hoje Tá bom rapaziada? Mas resumindo galera Basicamente mano Muitas pessoas Muitas pessoas estão falando da Source 2 Ela pode sim chegar Pode Sobre a extinção das skins O Cachorro de 37 Não está tão errado Ele falou basicamente Uma teoria, tá rapaziada? Uma teoria Ele não falou nada muito Tipo assim Ao certo, entendeu? Então não é algo que Ele confirmou Mas é algo que Uma teoria muito Assim Forte, tá? Sobre a extinção das skins Eu acho que é uma palavra Muito forte Até como tá no título aí Não sei Mas eu acho que é uma palavra Meio forte Porque não tem como extinguir Uma coisa que dá muito lucro Para a Valve Como muitas pessoas Devem estar comentando aí Agora sobre isso Que a Valve ganha bilhões Mano Por ano Se eu não me engano Com a venda de skins Etc E a Valve Basicamente Ela ganha mais É quando as skins São vendidas Dentro da Steam Que é 15% Que elas ganham Agora quando é fora Eles não ganham quase nada Mas resumidamente Mano Ela já ganha muito dinheiro Com as aberturas Ganha isso aqui Então não tem por que Finalizar algo Tá galera Lembrando que esse vídeo É um vídeo auto-explicativo E também com bastante teorias Tá galera Eu penso dessa forma Não sei se vocês pensam A Source 2 pode sim Chegar muito em breve Ou também Não pode chegar Ou talvez é só Mais uma onda aí De Source 2 novamente Aí no cenário O que vocês acham Rapaziada Eu não sei Eu acho que é uma coisa Que pode ser que venha Sim Mas pode ser que também Não venha Tá galera E tem muita chance De não vir Porque é algo Que não requer Somente do CS Entendeu E como eu tava falando Pra vocês galera Tipo assim O CSGO Source 1.6 Esse CSGO Foi atualizado Pro Global Ofensivo Sim Mas por que? Porque eram Querendo ou não Jogos desatualizados Entendeu Então não tinha por que Negoçar Ou coisa do tipo E basicamente O CSGO de hoje Eu creio que eles estão Querendo mais ou menos Melhorar somente A qualidade do jogo Porque pra quem não sabe Galera A Source Que hoje a gente utiliza Ela preza muito Pelo processador Do seu computador Ela não utiliza muito Da placa sua de vídeo Como outros jogos Então isso aí Acaba ocasionando Em que? Em muita perca de FPS Em muita perca de otimização Entendeu? Então como muitas pessoas Estão falando da NVIDIA Aí também Eu acredito muito Nessa possibilidade Que a NVIDIA Tá chegando pra tomar Ou querer pegar o cenário Disso aí Tá bom galera? Porque a NVIDIA É uma placa de vídeo Que pode estar fazendo Uma parceria Pra criar Pra deixar o jogo Mais otimizado E por aí vai Tá galera? Eu vou falar sobre isso Num próximo vídeo Se vocês deixarem muito like Sobre otimização Requisitos E etc Tá bom? Então acompanha o canal Deixa esse goste Se inscreva se for possível Ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu Falou Fui 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 Tchau, tchau.